O Museu Felicia Lerner, as esculturas ficam colocadas no jardim, ainda no museu, Leticia Lerner, homem de bronze, moça sentada, mulher reclinada e aí vai por essa estrada, estradinha de floresta. Muito lindo aqui porque bem cuidado. Felicia Lerner, nascida na Polônia, jogou o Brasil em 1927. Cruzes também. Composição abstrata, corrente, figura caica 2, granito. Artes da Felicia Polonesa. Lerner, muito bonito aqui. Espostas assim no jardim. Muito bem cuidado. Jardins de 14 países. Jardim árido. Que lindo. Música Mertida no lado vinho, clássico. Aquele monte que é. Música Grande, olha que vista. Maravilhosa. Estufa. Estufa. Greenhouse. Música Que lindo estufa. Música Mini estufa. Mini estufa. Gorda. Música 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 Amei, apaixonei aqui. Usgo selar ginela. Mais plantas. Bonsai. Alumínio. Lago das Pontes. Olha que lindo. Pôr do sol aqui. Tempo de Jardim. Tá cheio. Tchau. 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 Amém